Beleza? Vou apresentar pra vocês então aqui a Speed mais leve que a gente já teve aqui na loja Chega aí, vamos dar uma olhada Essa aqui é uma Soul 3R3, edição especial Murillo Fischer Essa aqui é uma edição numerada Essa aqui é a 3 de 10 que foram feitas Componentes da Control Tech As rodas é a Lightweight Mille Stain O grupo é o Head 22 velocidades E-Tap, eletrônico Selim É um Selle Italia E dá uma olhada no peso dessa magrela 5,950 galera Ela não é leve essa bike